E agora vamos cantar a nossa musiquinha, a nossa música do alfabeto, tá bom? Cantem aí também, tá? Cantem aí em casa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. De novo, bonitinho, vai! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. Turminha, essa música é linda porque a gente tá aprendendo e brincando. E se vocês lembrarem da musiquinha, jamais vão esquecer o alfabeto, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.